Como assim eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir a cruz a som do Ele, pecador, lembrança do passado, e quer ir fazer parar, com mesmo palavras de alguém, que não quer a gente acreditar Aleluia Mas quase parado, sem força e vigor, a gente lê a palavra, e encontra bastante poder pra vencer E continuarão nadar, e ver que o passado ficou atrás, pois vir tua cruz, tu já venceu, e sabe que dele não é capaz Eu canto pra glória de Deus Aleluia 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 E querem me fazer a operação Que não quer a gente acreditar Os quais tem parado sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver o passado que ouve atrás Pois Cristo na cruz do mundo já venceu E sabe que Deus não vem pra mais Eu canto com a glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Hoje a vida coberta está Pelo sangue que venceu na cruz É certo que provas virão E minha vida sou meu pecador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor Aleluia Maravilha, né? Nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus